Que fase que tá o Corinthians, que fase! Vou trazer pra vocês no vídeo de agora o pessoal lá da Rádio Energia 97, meus amigos. E as coisas só pioram para o Corinthians. Os corintianos, palmeirenses, santistas e são paulinos falaram, lógico, do nosso Flamengo. Falaram sobre aquela situação do Varela, que tava ali no meio. O Varela já explicou o que aconteceu realmente, porque ele estava ali naquela confusão dos torcedores do Penharol. Mas o pessoal lá da Rádio Energia 97 falaram sobre isso. E, cara, as notícias do Corinthians é inacreditável. O Mano chega e ele fica maluco. O Mano fica louco, porque é só notícia ruim. Hackearam o Corinthians, amigos. Hackearam o Corinthians. E mais notícias eu vou trazer pra vocês aqui. Na verdade, vamos ver juntos lá com o pessoal da Rádio Energia 97. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês. Na verdade, nós vamos reagir juntos a escorte. Agora o canal Almeida Fla está diferente. Está diferente. A gente está trazendo aqui conteúdo com as minhas reações, interagindo junto com os cortes. Um negócio mais agradável, talvez, de se ver, né? Não sei, pra quem gosta. Mas pra quem não gosta, infelizmente. Mas são as normas do YouTube. E também pra não facilitar da gente tomar strike, não é verdade? Então vamos acompanhar o que aconteceu lá na rádio Energia 97. A Draga, que tá o Corinthians, que foi hackeado. E eles falaram sobre o nosso Flamengo. E sobre também a situação do Varela ali no meio daquela confusão que teve lá com os torcedores do Penharol, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar? Vamos lá. Inclusive, tem um título pra filme, né? O assassino, o assassino, o assassino, o assassino, o assassino. Mas ó, e o Mota começou cedo, porque ele exterminou. Então, o Mota exterminou a primeira vez o seu botão, ele devia ter o quê? Uns 17? Cala a boca, cala a boca. Esse mano é maluco. Não, 17 não, foi bem... Mas vamos lá. Esse mano é louco, velho. Hoje, repercutiu aí a história dos ingressos do Corinthians. Que está dando problema de novo, né? Mais um pior. Não é possível. De 190 torcedores ficaram de fora do jogo contra o Flamengo, porque teve duplicação do QR Code, do ingresso. E aí, para ter uma investigação... Eles tinham comprado o ingresso pelo Fiel certinho e não conseguiram entrar. No site da Fiel Torcedor. E aí o que acontece? Um hacker entrou no site, copiou esses QR Codes e vendeu em um outro site. Mas, desculpa, precisa ter um hacker para copiar? Se você compra um ingresso... Agora eu vou pensar com a cabeça do mal intencionado. Eu compro o ingresso, ele vem com o QR Code, é isso? Sim. Muito bem. Aí você vai lá e imprime vários, o mesmo QR Code. E aí, isso não é possível? Não, mas é que as pessoas não tinham... Assim, a pessoa comprou, ela não mandou para ninguém o QR Code, não mostrou para ninguém. Foi entrar lá e já tinham entrado com o ingresso dela. Nossa! Aí o Corinthians falou que está tendo uma briga aí que está perdendo para os hackers. Está perdendo o problema. Está perdendo para todo mundo. E realmente estão invadindo o site. Vamos voltar a fazer ingresso de papel, vender aqui na porta. Então, alertou para os seus torcedores, tomar cuidado. Voltar no tempo das pedras, né? Do seu e-mail, rever a segurança. Eu tinha saudade dos tempos que eu ficava aqui na fila. A fila da Brigadeiro, na porta da Federação. Duas horas na fila, mas saía com o meu ingresso verdadeiro. Na mão, né? Na mão, né? Mas o ingresso de papel, ele cansou de ser falsificado da mesma forma. Eu sei, mano. Eu acho que a tecnologia, ela está aqui para ajudar. E eu acho que é muito cômodo para o Corinthians ficar tentando responsabilizar o hacker. Ou os hackers. E não melhorar a segurança, né? Mas, cara, vou te falar, Sombra. O fiel torcedor, ele deixou muito a desejar há muito tempo. O fiel torcedor, Sombra, quando ele foi lançado, inclusive ali, o Lúcio, Lúcio Blanco, que era o responsável por todo esse processo, implementação, desenvolvimento. Cara, vários clubes do Brasil ligavam para o Corinthians para tentar entender como o Corinthians conseguia fazer um negócio tão eficaz em tão pouco tempo. O fiel torcedor, Sombra, ele tinha aí um cronograma de acúmulo de pontos. Era muito mais fácil o desmembramento, o torcedor comprar ingresso. Não era um negócio tão distante de uma pontuação para outra, para poder depois ter prioridade. E nunca teve problema assim. Você lembra o São Paulo? Cansei de ver você falando, porra, o São Paulo é uma vergonha, o site não funciona, porra, num jogo grande é complicado, nunca está no ar, na hora de entrar na catraca é uma merda, porra, fica aquele tumulto todo, a catraca não lê, não sei o quê. Cara, o Corinthians, quando começou o fiel torcedor, nunca teve esse problema. É que depois que o Lúcio saiu, e eu não sei o porquê tiraram o Lúcio da responsabilidade do fiel torcedor, o projeto começou a declinar a Sombra. O Corinthians ainda é um dos clubes que mais tem torcedores atrelados ao plano de fidelização ao clube. Mas, cara, o torcedor precisa ter uma contrapartida. Não, e tem mais um minutinho. Mas, só um minutinho. O cara ter a prioridade de compra, ele entrar no site e não ter ali a disposição porque caiu o sistema, aí a hora que ele vai comprar ele já não consegue mais. Mas, só um minutinho. Veja bem. Temos que, também, dar aí, como eu posso dizer, dar ao Corinthians o direito de realmente ter sido hackeado. De realmente. Você está botando que, de repente, isso aí... Gente, hoje, você, na tecnologia, os hackers, em coisas muito mais difíceis que entrar no sistema de venda de ingressos, eles entram. Os caras sequestram, às vezes, sistemas de informática de um hospital, de um banco. Sequestram. Os caras entraram no Pentágono, velho. Os caras entraram no Pentágono. Imagina. Então, tudo bem. Não acontecia lá atrás, quando tinha o Lúcio Blanco. Ok. Mas, cara, e por que não pode acontecer hoje, ainda que, de repente, você tenha aí uma segurança reforçada? Essa é a questão. Então, lugares muito mais protegidos são hackeados. Mas, ô Sombra, desculpa, é que eu estou discutindo macro aqui. Eu falei, é muito cômodo para o Corinthians ficar culpando o hacker. Assim como o Corinthians em outras oportunidades, quando o fiel torcedor também é ineficiente, ele acaba responsabilizando alguma outra coisa. E o torcedor do Corinthians, ele quer uma solução. Porque cabe ao clube, Sombra, assim como cabe ao banco, se proteger contra hacker. Sim, isso sim. Você não é obrigado... Eu sei. Sabe, RG, se você paga uma mensalidade, você é obrigado a ter uma segurança na tua conta, você é obrigado a ter um respaldo, caso você chegue lá na frente do estádio e comprou o ingresso depois de ter ficado três horas na frente do computador e ser impedido de entrar porque um hacker hackeou teu QR Code. Mas, mano, às vezes... Eu entendo, eu entendo que está sujeito, mas o clube precisa dar alternativa, Sombra. Mas, às vezes, você vai descobrir que você foi hackeado só depois que o problema aconteceu. É, não, no caso, eles estão alegando agora, né, que descobriram agora nesse jogo do Flamengo. Só que naquela... na quinta-feira que a gente jogou pela Sul-Americana, isso já tinha acontecido comigo, que eu fui de carona com um amigo meu, com o Serginho, e chegamos no estacionamento, o estacionamento dele já tinha sido utilizado. E ele falou, como assim, não sei o que, até deu um problema lá e eu achei que era problema dele, né, do negócio dele, ok. Aí depois veio isso no jogo do Flamengo também. E tem mais um dado dessa história só para acrescentar. Para que o corintiano não se sinta lesado, gente, nem perca tempo em comprar o ingresso para ir, porque você pode ficar de fora. Não, agora é como o Manu falou, cabe ao Corinthians resolver essa situação e tem outra coisa. E tem mais um dado, 60% dos ingressos vendidos para Flamengo e Corinthians foram só para o sócio-torcedor, o restante foi 40% fora do sócio-torcedor, sendo que a maioria dos torcedores dos sócios do sócio-torcedor estava reclamando e não tinha ingresso mais no site. Para, 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 explica logo. Ó, abriu o site para vender, 60% dos ingressos dos 100 foram vendidos no sócio-torcedor. E esgotou, esgotou, beleza. O cara entrou no site e falou, não tem, está esgotado. Só que no final da conta, que foram lá ver, para quem foi vendido os ingressos? 60% dos sócios-torcedor e 40% fora. Você tem certeza que é 40? Sim, é. É, 63. 60 mais 40, sim. É. Mas aí, assim, o que aconteceu? Nesse cerca de 40% que foram fora, tem a questão dos camarotes ainda, que tem que ser descontado e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, você descontando... Tem muito sócio-torcedor que você vai comprar. É, mesmo você descontando o ingresso de conselheiro, de sócio do clube e tudo mais... Não dá os 40%. Não dá esse número. Então, a gente quer saber como esses ingressos foram parar nas mãos de outras pessoas que não são sócios. Que não são sócios. Muito sócio ficando de fora. E, aliás, esse novo negócio que foi implementado pelo Augusto na gestão dele, ele abriu para vender antes do fiel torcedor ingresso para sócio do clube. Só que a maioria desses ingressos para sócio do clube vai para quem não é sócio, vai acabando ficando na mão de outras pessoas. Mas, então... Só uma pergunta. Uma bagunça ciclo. Só que com tudo isso, com tudo isso que está acontecendo, tudo isso, se for para a Série B, como é que fica? Nossa! Mas, RG, é que não vai, cara. Porque Deus não permitirá. Olha! Deus não permitirá. Mas permitiu uma vez... Deus está preocupado em Coríntias. A Série B com Coríntias foi igual aquela ida para a Praia Grande. Você pergunta para alguém e fala, vamos para a Praia Grande? Então eu torço na isso. Mas se você topa e vai lá passar para o final de semana, é legal. É legal. Mas não é o final de semana, não é o ano. Ontem, Domênico Gato, eu não sei se vocês estavam assistindo o jogo, mas o Fluminense venceu o Atlético Paranaense naquele jogo, um dos jogos que o Atlético Paranaense tinha menos. Esse jogo para o Coríntias, teoricamente, foi bom. O melhor seria o empate. Mas se tivesse que ter um vencedor, era melhor que o Fluminense vencesse do que o Atlético Paranaense. Tanto que o Atlético Paranaense hoje, ele permanece com um jogo a menos com o Coríntias, mas ele vem de três derrotas consecutivas, acho que é quatro, se bobear, e Motinha não tem perspectiva. Para mim, o Coríntias no próximo jogo, se ele der o tiro de misericórdia no Cuiabá, o Cuiabá se perder desse jogo para o Coríntias, acabou. Já cairá o Atlético Goerense, o Cuiabá, o Atlético Paranaense tem tudo também para ir nesse barco aí. Mas vai sobrar uma vaga para brigar lá, Juventude, Vitória, Bragantino, vocês... Mas me dizem, me dizem aqui, eu estou ouvindo aqui, tem um ponto aqui, a produção está dizendo, olha, esse mesmo Deus que é corintiano também zela pelo povo de Cuiabá. E o Deus aí também gosta da galera de Cuiabá. Do lado Atlético Paranaense também. Gosta, esse Deus aí, ele é onipresente. Dizem também que Deus tem seus preferidos, dizem. Não, eu falo até de jogo clássico. Por isso vocês caíram, por isso vocês caíram. Não, é que ele quer dar uma missão dos filhos. Isso aí me interessa. Mas aí que tá, mas ó, só um adendo aí, ô Motinha, mas peraí, só um adendo, já diria racionais. Ah, não. Vigilhos Cuiabanos, mas amos que vêm do gueto. O gueto é, no caso, o Corinthians. Então o negócio é o seguinte. Vigilhos Rico, mas amos que vêm do gueto. Ó, clássico contra o Palmeiras será numa segunda-feira, dia 4 de novembro. Vamos ver a parte que eles falaram do Flamengo, do negócio do Varela? Falar nisso, tapão na orelha, no começo do programa, vocês estavam falando, quem tomou tapão na orelha foi aquela, aquele... Quem tomou tapão na orelha? Aqueles escrotos, torcedores do... Penharol. Penharol. Que estão destruindo tudo no Rio. Tocentos caras presos, cara. Que absurdo. Ah, os caras fazem barulho, hein? Os caras chegaram detonando tudo, velho. Contra o Flamengo, eles já fizeram uma arruaça. Nossa! Eles vão... Não vai ter ninguém, por causa deles. Não, mas não se esqueçam aí também, quando tem aí o Boca, que veio jogar com o Fluminense, também teve aquela treta. Tudo bem que depois teve aquela... O problema também da torcida do Fluminense foi querer bater. E bateram num monte de criança lá, também mulher que tava no meio. Mas os caras, quando eles vêm pra cá, esses caras quando vêm pra cá, é meio complicado. Eu já vi, Domênico, aqui em São Paulo, o que a polícia aqui em São Paulo faz? Os caras não deixam os caras ficarem andando por aí, não. Então, geralmente a concentração de time estrangeiro, quando os caras vêm em grande número, é ali no Anhembi. Os caras colocam naquela rua interna da Anhembi, estacionam os ônibus ali, não deixa ficar saindo, não. Porque você imagina, Sombra, por exemplo, você junta aí dois mil uruguaios aí, os caras começam a parar ônibus aí na região da Paulista. Nossa! Mano, os caras pegam esses bar aí, os caras arrebentam a cidade. Mas, mano, a polícia do Carioca já fez uma meia-culpa reconhecendo que não encarou o evento como devia. Porque era o Botafogo. É normal, né? Porque era o Botafogo. Se fosse Penharó e Flamengo, ia ter outros olhos. Claro. E a cena mais curiosa, RG, foi o Varela, lateral do Flamengo, na briga, matando a polícia. Aí pediu desculpa depois. Ele fez uma nota dizendo que foi socorrer um amigo, né? Porque ele é formado na categoria de paz do Pedro. Exatamente. Meu Deus. Nossa! Tá certo. Bom, é isso aí. Exatamente, foi isso. É porque o Sombra já ia falar, pô, ele tava na briga, entrou na briga, não. O Flamengo já emitiu uma nota, o próprio Varela emitiu uma nota também, pedindo desculpa, pelo acontecimento, mas, pra mim, nem deveria pedir desculpa, entendeu? Primeiro que o Varela foi lá pra auxiliar dois amigos que são torcedores do Penharol, amigos do cara, e muitos estão criticando, ah, mas ele é jogador do Flamengo, ele é uma pessoa pública, não pode, pô. O cara também tem família, tem amigos, ou você que é amigo de alguém é só aquele amigo que só gosta de estar com o cara nos momentos bons. Se o cara te solicitar, te ligar, eu tô passando por um apuros aqui, tu não vai tentar salvar o cara, isso é extinto, cara. Extinto do ser humano, por isso que eu não julgo essa situação do Varela ter recebido a ligação dos amigos dele. Ó, me salva aqui, foi lá tentar, cara, extinto. Então, tá de boas. Então, foi isso que aconteceu, o Varela pediu desculpa, explicou a situação, né? Depois ele foi abordado lá pelos policiais, averiguaram o carro dele, revistaram, não encontraram nada, documentação tudo ok, depois liberaram o Varela e o mesmo foi por uma confraternização que aconteceu no Ninho do Urubu entre o elenco e a comissão técnica. Enfim, comenta embaixo, deixa aí a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Ao Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.